Além do jogo da bola, tem o jogo que se joga em campo e tem o jogo que se joga na vida, né? E no jogo da vida, nós enfrentamos os mesmos grandes adversários. Levamos uns carrinhos, às vezes. É difícil levantar de novo, machucam. Mas a bola não para e tem que seguir em campo para não deixar a vontade de vencer parar ali, na queda. E foi assim que a Amanda, esposa do lateral Denner, morto no acidente do voo com a Chapecoense, encontrou motivos para superar a dor da perda. É uma distração e uma realização ao mesmo tempo. E de um jeito bem doce. A vida é assim. Juntamos os ingredientes, sabemos que nem tudo fica bem perfeito, mas estamos sempre em busca de dar um colorido nas imperfeições e fazer do aprendizado lição. A ideia é manter o nome dele sempre vivo, né? Sempre com a gente. E lembrando das coisas boas. É nisso que eu estou me apegando, assim. Para não ficar pensando na parte ruim de tudo, né? Então eu tento pensar só nas coisas boas, lembranças boas e nada mais do que doce para ser assim. Não é só o brigadeiro. O doce de chocolate branco, o peso certo, o granulado. A bolinha que se forma com carinho por essas mãos é o que faz a bola da vida rolar mais firme, mais forte. Ótimo para ela, assim, para se extrair, para evitar, assim, os assuntos, né? Estou sendo muito bom. É muita terapia. Não fica ansiosa, né? Quando a gente está fazendo doce, a gente fica se lembrando só das coisas boas. Não fica pensando, ah, teve um acidente, ok? Então é bacana, assim. Quando a Amanda poderia ter perdido o gosto para tudo, veio a vida e mostrou um jeito doce de seguir em frente. Estou realizando um sonho que era dele e meu também. Então, está sendo ótimo, mas está muito bom. Não é fácil recomeçar. Foram sete anos de doçuras e travessuras. Denner, o lateral camisa 6 da Chapecoense, vítima do acidente de 29 de novembro, que matou 71 pessoas na Colômbia, deixou mais que saudades. Deixou sonhos para serem realizados. Sonhos açucarados. Tudo que é doce. Ah, o Denner adorava isso aqui. Petit gâteau, ouro branco, creme de avelã. Ah, não tem. Ele amava, amava mesmo, assim, de verdade. Tudo que é doce, tudo que é doce. Menos coco. Coco ele não gostava. Não esteja no cardápio de vocês, não tem coco. Não, não, nenhum dos nossos doces tem coco. Nenhum. Só os que ele mais gostava, sim. Só os que ele mais gostava. Vocês pensaram assim, ah, a gente vai selecionar aqueles que eram os preferidos e esses vão ser as nossas apostas. Isso mesmo. Agora, esse sonho ganhou forma, sabor, está personalizado e abençoado. Uma forma de driblar a saudade. O Deninho, que é esse aqui, ó, que eu mostrei antes, agora vou pegar de novo, ele vai na geladeira, ele é diferente. É, ele é diferente. Ele tem uma calda por cima de chocolate derretido, então ela tem que ficar... Mantenha refrigerado. Mantenha refrigerado pra não derreter. Foram vocês que inventaram essa receita ou ele que dizia, ah, um dia eu vou querer comer um assim, assim, assado e vocês estão roubando a ideia do Ruri? Nós, na verdade, pegamos todos os ingredientes que ele gostava, os doces principais que ele gostava e montamos o doce. A gente fez outras tentativas, de outras formas, mas não deu certo. Como é que a gente ia fazer? Porque a gente queria botar tudo num só, mas não tinha como. A gente vai lançar outros ainda. Vai sair outros, mas esse daí era o preferido dele. E o que está por vir é melhor? Eu não sei. Mas que ele tinha grandes ideias. Olha que eu não tenho muita certeza ainda se tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.